Olá, oi pessoal! Gente, eu estou aqui hoje de novo, graças a Deus, para fazer, vamos dizer assim, um pão, mas um pão gostoso. Esse pão, ele é feito com ervas, ervas finas, mistura de ervas, que eu misturei, tanto semissure, quanto uma mistura de ervas, com tomate seco, alho desidratado, cebola desidratada, tomate, tudo que você pensar de ervas, tem aqui, olha, desidratadas, entendeu? Vou fazer esse pão, ele não vai, não tem muitos protocolos não, viu? Vamos fazer o pão aqui, vocês vão entender, tá? É, eu vou começar colocando aqui, aqui tem duas xícaras, tá? De chá de leite, duas xícaras de chá de leite, ó, coloquei, tá? Aí, eu vou colocar aqui, uma colher, não muito cheia, tá? Olha, de açúcar, tá? Vou colocar, gente, tem aqui, eu pesei, ó, 13 gramas de fermento granulado para pão, 13 gramas, tá? Vou colocar, vou dar uma misturinha aqui, para dar uma, ativar o fermento, aqui, no leite, tá? Ativar aqui, deixar ativar aqui um pouquinho, dar uma misturinha aqui. Esse pão, não vai amassar muito não, só um pouco, e depois a gente já começa o processo. Desmanchar aqui, só desmanchar aqui, bem aqui, tá? Vou deixar desmanchar aqui, e vou esperar aproximadamente, só um pouquinho aqui, viu? Agora, eu vou colocando, aos poucos aqui, a desmanchar o fermento, vou colocar duas xícaras, tá? Duas xícaras aqui, de farinha de trigo, tá? Duas xícaras, e vou deixar, só mais um pouquinho. Ó, cinco minutos, mexer aqui, e deixar cinco minutinhos, para ativar. Duas xícaras. Pronto. Pronto, eu coloquei, cinco minutinhos, para ativar o fermento, com dois copos, com duas xícaras de trigo, tá? E o açúcar e o leite, tá bom? Agora, vamos lá. Mais três, quatro, cinco, botar cinco, tá? Cinco, e agora, vou colocar uma colher de... Essa colher, gente, é comprido o cabo dela, mas é a colher de chá, viu? De sal, tá bom? Aí, vou colocar, depois que eu vou colocar as ervas, e meio copo de óleo, tô usando de óleo de canola. Meio copo. E um ovo com gema e tudo, tá? 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 Depois que eu ponho as ervas. Depois que eu vou mexer com a colher de pau, um pouquinho. Aqui. Aí, eu venho com a colherzinha de pau, essa aqui. 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 Eu coloquei cinco. Porque depende, gente, de cada trigo. Tem trigo que você pode pôr mais, entendeu? Eu coloquei cinco xícaras. Por enquanto, né? Se precisar mais, eu coloco. Mas ele, eu acho que só as cinco vai ser o suficiente, olha. Tá? Aí, agora, eu venho com as ervas, olha. Aqui. As ervas, ó. Aqui. Cebola desidratada, alho desidratado. Tem até cenourinha desidratada. Tomate seco. Tem uma mistura de ervas. Eu misturei aqui. Pra ficar bem delicioso. Tá? Aqui. Aqui, vai pra mão. Agora, eu vou pôr um pouco de óleo na minha mão. Nas minhas mãos. Gente, tão bom. Olha, eu fazia muitos pães. Como eu parei de comer massa, assim, trigo, né? Mas, agora, esses dois dias, eu comi pão. Tava sentindo falta de pão, gente. Tão grande. Tão grande a falta. Que eu tava sentindo. Tá? Ó, eu acho que eu vou... Deixa eu colocar um pouco mais. Pera aí. Eu coloquei cinco xícaras. Aqui. Massa pouco ele. São cinco xícaras que eu coloquei. Se necessário, eu vou colocar mais meia. Meia xícara. Meia xícara. Então, foi cinco xícaras e meia, por enquanto. Mas, eu acho que só essa vai dar, pra não ficar um pão duro. Aqui. Eu tô terminando aqui. E aí... Eu tô chorando aqui. Fazendo aqui o pão. Esse, você já tirou? Não. Vou tirar. Agora, eu vou amassar aqui, ó. Tô dando uma amassadinha de leve, gente. Olha. Olha aqui, ó. Pronto, gente. Eu dei uma amassadinha de leve, olha. Ó. Olha aqui essa massa, olha. Olha, linda. Ó. Toda cheia de ervas. Com ervas. Cheirosa. Tá deliciosa. Aí, agora eu vou amassar e deixar ela aqui por uns 20 minutos. Aqui, pra crescer. Aí, eu vou tampar aqui. Boto aqui. Aí, eu boto aqui a colherzinha de pau. Vim aqui. Tá, gente? Ó. Não levou as seis xícaras, não. Tá? De trigo. O trigo, gente, tava peneirado. Eu peneirei o trigo, viu? Eu gosto de explicar direitinho. Tem gente que, às vezes, acha os vídeos compridos, tudo. Mas, não dá pra fazer o vídeo, você fazer sem explicar. Entendeu? Tem que explicar direitinho. A gente, senão, não tava aqui, né? Pra passar pra vocês aquilo que a gente sabe. Entendeu? Que eu já, algumas vezes, a gente já fez e sabe, né? Aí, depois, se eu for colocar ele aqui nesse tabuleiro. Já tá, olha. Untado, entendeu? Aí, vai levar queijo. Queijo, queijo, que é o queijo mesmo de fazenda, ó. Que eu já leio, ó. Esse queijo mesmo, verdadeiro, o queijo mesmo. Tipo, ele é tipo mussarela, mas é mais durinho um pouquinho. Aí, aqui, tem o queijo, gente? Aqui tem esse queijo, que é feito, esse queijo. Ele é feito, tipo, é, queijo frescal, olha. Aí, eu vou colocar junto ali, tá? Aí, na hora de colocar, da vontade, vocês vão ver, tá? Só aguarda mais um pouquinho e esperar aqui e nós vamos continuar, tá bom? Agora, vou pegar, tirei o plástico, olha, cresceu, olha. Gente, foi menos de, foram uns 15 minutos só. Olha aqui, cresceu, né? Vou passar pra cá, tá? Ó. Pronto. Já passei pra cá. Tá? Aqui, posso fazer isso aqui, ó. Aqui, só esticar aqui a massa aqui, ó. Aqui, ó. Não vou amassar essa massa mais. Aqui, ó. Ó. Vou só esticar aqui, ó. Aqui. 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 Aqui, ó. Ficar tipo a massa de pizza, mas não é pizza. Tá? Vamos. Aqui. Nossa bem elástica. Agora, gente, eu queria que a câmera te focasse aqui em cima, tá? Aqui, ó. Gente, tô molhando minha mão aqui na água um pouquinho, só pra fazer isso aqui, tá? Molhei um pouquinho. Agora, eu vou fazer assim, ó. Viu com minha mãozinha aqui, ó. Meu dedinho aqui. Assim, ó. Fazer isso aqui. Ó. Tem coisa que eu... Nem aqui. Aqui. Agora. Aqui. Tá, agora vou assim, assim, aqui, tá, vai que só paula, só um pouquinho, paula. Esse é o queijo, eu tô botando o queijo tipo frescado aqui, ó, bem aqui, esse aqui, ó, olha aqui, tá, é onde eu fiz as ondinhas com as mãos, com os dedos, com os dedos mesmo, esse aqui, ó, aqui, aqui, esse aqui, mexendo com o leite, que agora eu boto outro queijo. Aqui, tá, agora eu venho com o queijo ralado, esse queijo ralado que eu ralei, tipo parmesano, tipo mussarela, tá, aí vou colocando aqui, ó. Esse, aqui, aqui, todinho aqui, ó, já já que vocês vão ver, todinho. Olha aqui, já tá preenchido com o queijo, mussarela ralado e o queijo frescal que eu coloquei aqui, gente, também ao redor. Tá, agora eu vou pincelar com a gema, uma gema, leite, pouquinho de leite, gema e azeite de oliva, olha, olha, um pouco de azeite. Aí eu vou mexer aqui, essa gema com esse azeite e vou pincelar, olha, gema, tá, aí eu vou pincelar aqui, ó. E o forno já está quente, gente, meu forno vai ser a 200 graus. Agora, vamos ver como é que vai sair esse aqui hoje. Olha aqui, pinceladinho, temperadinho, agora vai para o forno a 200 graus e daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? E aí E aí